Repetidamente eu venho a essa tribuna e reforço essa posição porque de fato é o que acontece no dia a dia das corporações policiais nas ruas no enfrentamento ao crime. Eu vou pedir pro pessoal da Tecna colocar no telão um vídeo de uma perseguição policial que aconteceu na semana passada no município de São José dos Campos. Começou em São José dos Campos e terminou em Jacareia. Aí vocês estão vendo as câmeras de monitoramento, ali a viatura da guarda municipal perseguindo o veículo com os criminosos, esse Monza. E aí a perseguição, a guarda municipal perseguindo. No momento vocês vão ver na sequência aí, junto com a polícia militar o veículo é abordado. Dois criminosos ali são presos pela polícia militar e pela guarda municipal de São José dos Campos. E um outro criminoso ele acabou fugindo e roubando um outro veículo, esse cruze preto que aparece agora aí nas imagens. E aí essa perseguição ela foi bastante prejudicial ali pra São José dos Campos, houve acidentes de trânsito, pedestres que foram prejudicados, roubos. E a guarda municipal e a polícia militar na busca ali, na cola do cruze. Vocês estão vendo o grupo tático de apoio com motos, a Getan de São José dos Campos, que trabalhei com eles lá. Trabalham de maneira muito séria perseguindo esse outro veículo. E aí o momento da abordagem, onde o veículo é parado, os criminosos são devidamente presos. Polícia municipal, polícia militar, polícia civil. Essa integração na segurança pública que eu tanto defendo, que eu tanto entendo ser importante. Quanto mais a gente tiver as nossas polícias qualificadas, treinadas, equipadas, mais o resultado pra população vai ser entregue. Então parabéns à guarda municipal de São José dos Campos, a todos os envolvidos, a nossa polícia militar e a polícia civil também de São José e Jacareí. O helicóptero Águia, que também acompanhou toda a perseguição e pôde dar todo o apoio e suporte também pra nossa guarda municipal de São José dos Campos. Orgulho do trabalho de vocês. Parabéns e que Deus os abençoe.